This is the beat job of the year Chega aí garota, agora é contigo Não aguento mais fica namorando escondido Porque não chega logo, tá ele pra dizer Porque querendo ou não, um dia ele vai saber Você só fica nessa e eu correndo risco Se ele pegar um dia eu perco meu melhor amigo Eu conheço o metal, ele não vai me perdoar Mas eu não tive culpa, foi da vida eu te amar Metal não é criança, ele vai entender Também maldita hora que eu fui te conhecer O moleque atrevido, com um olhar sincero Fiquito e jogador, chamado ele cego Chega aí metal, quero falar contigo É muito importante e tem muito a ver comigo Não sei se tu já sabe nem mesmo como contar Pois teu melhor amigo ocupou o teu lugar Já tava imaginando É o MC metal, eu cego abusado É o MC metal, eu cego abusado E a banda lá apaga no melô do amigo safado É o MC metal, eu cego abusado E a banda lá apaga no melô do amigo safado Chega aí garota, agora é contigo Não aguento mais ficar namorando escondido Porque não chega logo, dá ele pra dizer Porque querendo ou não, um dia ele vai saber Você só fica nessa e eu correndo risco Se ele pegar um dia eu perco o meu melhor amigo Eu conheço o metal, ele não vai me perdoar Mas eu não tive culpa, foi da vida eu te amar Metal não é criança, ele vai entender Também maldita hora que eu fui te conhecer O moleque atrevido, com um olhar sincero Fique de jogador, chamado MC cego Chega aí metal, quero falar contigo É muito importante e tem muito a ver comigo Não sei se tu já sabe nem mesmo como contar Pois teu melhor amigo ocupou o teu lugar Já tava imaginando, eu já desconfiava Pois quando o vice cego ficasse logo assanhada Não vou quebrar a cara, vou entregar a Deus Nem ele mesmo sabe que o filho que é meu Não vou levar a sério, já deu pra perceber Não vou perder minha amizade com ele e com você As cartas tá na mesa, vou levando minha vida Agora é você pra lá e eu mais pra lá ainda É o MC metal E a banda lapada no melô do amigo safado É o MC metal E a banda lapada no melô do amigo safado É o MC metal E a banda lapada no melô do amigo safado É o MC metal E a banda lapada no melô do amigo safado